Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gru, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é um vídeo um pouco diferente. Crest Royale, peguei Mil Trofés com dois tipos de deck, na arena 6, 7, 8 e se não me engano eu estou indo para 9. Acho que é isso né, deixa eu só conferir aqui que eu quero mostrar para vocês o deck, deixa eu abrir aqui alguns bãozinhos também, vou tirar a questão do FPS da tela, porque senão vai ficar muito ruim para todo mundo cara, deixa eu enxergar aqui. Até para mim já está meio que atrapalhando muito, vou ter que reiniciar aqui, pera aí, vou ter que reiniciar o Nox, que fica melhor no Nox do que no... Esqueci disso cara, pequenos detalhes pessoal, eu devia só ter tirado o programa, porque tem uma opção, tem uma opção para fazer o negócio do FPS cara, eu esqueci. Ai, a gente do céu, eu esqueci do negócio cara, eu sou muito noob mesmo né, moço noob, moço noob, mas tá, vamos que vamos, já saiu aqui da tela, ainda bem. Eu me viro depois com essa questão, mas tinha como mandar um show on the screen aqui, agora eu espero que não traga. O jogo volta O Mega Servo, Cavaleiro Comum Eu parei de jogar Esse Clash Royale Em 2016 Três anos depois eu pensei Por que não? Eu quero só me divertir Só mandar tropa, só brincar Eu não quero Simplesmente fazer nada A não ser isso Pensei comigo, então eu vou só Fazer isso E deixar quieto Aí eu pensei, não é nada Tô de boas, tô de buenas Mas eis que Eu acabei ganhando muito Muitos troféus, eu comecei com meu troféus Então em dois dias Ah, mas é que você tá jogando Eu minto Não sei cara, pra mim foi meio que Eu não posso dizer que foi dois dias Mas realmente conforme meus registros Aqui Até ver desde que dia que eu tô jogando Porque gente Não é necessariamente só dois dias Mas eu acho que eu já tô jogando isso aqui uns três dias Tá Então Mas eu achei muito fácil Não pela questão de pegar Né, mas Achei muito interessante E a outra questão assim É... Como é que eu posso falar pra vocês É simplesmente eu deixar É... Falar pra vocês que isso daqui É uma opção O Clash Royale É sorte Não chega a ser habilidade Tá, antes de eu mostrar meus decks E falar pra vocês qual que é o deck pra vocês passarem Né Porque... Cara Toda hora que eu perdia Caia a minha conexão Ficava instável Toda hora que eu ganhava O cara parava de colocar Daí eu fiquei meio assim Falei Não necessariamente frustrado Entendeu Mas eu fiquei muito pensativo Aqui não dá pra ver Qual que são os... Quais são os rankings Né Não tem aqui a arena Mas aqui ó Arena 7 Né Só pra vocês verem Eu tava com... Eu tava na arena 4 Cara Então assim ó Da arena 4 Né Eu fui passando Pegando, pegando Pá Passei pra arena 5 Aí na arena 5 Pá Passei pela arena 6 Então assim Da arena 6 Cara Até arena 7 E eu já tô indo pra 8 Aqui ó Já tô quase grudando Aqui no pico congelado Tá Então assim É O que acontece Vou mostrar meus decks Meu primeiro deck Era esse daqui Tirando O Nosso querido arqueiro mágico Que eu ganhei Ontem O que que tinha no lugar Do arqueiro mágico aqui Tinha o Barril aqui Dos bárbaros Um barril de bárbaros Ou O pessoal das caveirinhas Aqui Porque esse daqui É um deck de construção Ele é um deck mais lento Então eu tenho que focar Nas defesas Ou se não me engano Tinha uma bruxa Acho que tem a bruxa Pra segurar no começo Mas no começo Eu acabo colocando A cabana do bárbaro Depois eu solto Uma cabana de goblins Né Eu espero E tento segurar Aqui com a mosqueteira Tento segurar Com o mago Né Então assim Achei bem interessante Esse deck aqui De construção Sério cara Eu ganhei Acho que uns 20 30 jogos seguidos Depois Eu fui querer fazer Um deck Mais rápido Esse deck Mais rápido Quando eu jogava 3 anos atrás Cara Pensa num deck Que ganha todo mundo Porque ele é um deck Rápido Então Ah mas os caras Vão lá e destrói Tua tropa Cara não tem problema Eles destrói E já tá nascendo Tropa nova E com esse bombardeiro Aqui dá pra dar Counter muito fácil Cara ele dá um dano Desgraçado na torre E essa mini peca Hoje eu já Já achei meio estranho Usar mini peca Mas cara Antigamente Ela dava um dano Eu não usei atualmente Talvez no jogo Agora eu use Pra ver como é que tá Mas o deck atual Que eu tô usando É esse daqui Esse daqui eu peguei Antes de ontem Também Na parte do Recrutas reais Esse daqui eu uso Só Como medida Entre essas drásticas Porque eles valem Não valem né Na verdade A questão Mas talvez seja Pra startar Se eu não tiver Com a bruxa Porque tem que Startar com a bruxa E a técnica É usar o balão O resto das tropas Aqui é tudo pra Entre aspas Segurar alguém Segurar alguma coisa E dar counter Nas cartas Do inimigo Vocês vão entender Isso porque Tem aqui nos registros Tá aqui nos registros Eu tentei Deck pesado Não adiantou Então vocês Voltem o vídeo E pausem Eu tentei Alguns decks Que não Não estavam rolando Aqui no começo Até deu certo Que nem eu falei Cara É sorte Porque você tem Que começar o deck Já colocando Tuas tropas Ali loucamente E o cara Tem que ter Problema de conexão Por isso que eu falo Que é sorte De pegar o cara Com uma conexão ruim Se você pega um cara Que tem uma conexão boa Entendeu Aí meio que lascou Vai entrar Essas habilidades Habilidades do cara Mas o Clash Royale É assim Quem tem o deck Pra dar counter No outro Entendeu Não é uma coisa Que você possa falar Assim Ah o deck Dos caras Eu tinha desistido Uma época Porque era um jogo De cacher Os caras tinham Umas cartas Absurdamente Com level mais alto Eu ficava de cara Eu ficava brabo E eu jogava Pra competir mesmo E azar Mas Depois Dessas questões Eu acabei percebendo Pensando assim Cara Não vale a pena Me estressar Eu vou voltar A jogar esse jogo Por diversão E tá muito legal Tá bem divertido Assim Aqui não tem os replays Esse deck é um deck Muito pesado Mas o deck do cara É mais pesado Quando o deck Eu falo Na minha observação Que é um deck pesado É porque O cara tem um deck Que exige muita mana É um deck extremamente lento Então você tem que ter Algumas tropinhas Pra defender o começo E defender na sua base Então assim Esse deck aqui Super pesado Que eu tava testando Eu perdi vários jogos Tá Porque não saia a peca Na hora certa Eu colocava a peca Na hora errada Aí o cara vinha Com essa porcaria Desse cavaleiro Eu não conseguia conterar Porque daí ele já Mandava um dragão bebê O príncipe na frente Então assim Eu não consegui me adaptar A esse tipo de deck Que exige mais mana Fiz várias coisas erradas E ó Era uma derrota Atrás da outra Uma derrota Atrás da outra Eu falei Cara Não dá Tá demorando demais Sabe Pra fazer isso Então Aqui nesse jogo Que eu vou mostrar Pra vocês Eu vou mostrar O replay Depois das derrotas E eu vou Aqui Foi quando começou O equilíbrio Que eu falei Ah vou fazer esse deck Porque meu deck Tava assim O Zé Bigodinho Ali Tava muito estranho Então vou Passar aqui Pra vocês Entender Claro Que aqui Dá pra ver O que o cara Vai lançar De deck Mas aqui Eu tava somando Um pouco mais Pra poder Lançar o balão E uma Mosqueteira Então assim Aqui que era a ideia Era tipo Dar cover Ou No K Ali O máximo que eu pudesse A torre do K E aqui Eu vi que o cara Vinha com os esqueletinhos Mas ele ficou minando Com esses esqueletos De bomba Ali Ao qual a torre Dava conta Então eu falei Mano Deixa quieto Entendeu Vou tentar me estabelecer Aqui E vamos ver O que vai acontecer Aí ele mandou Uma Esqueci o nome E já mandou Um dragão bebê Esqueci o nome Dessa carta Mas enfim Aí eu Pensei Cara Vou começar A calterar ele E vou ficar Na minha linha de defesa Por que o Clash Royale É um pouco de inteligência Porque você tem Sempre uma carta Tancando E a torre Batendo Uma carta Tancando Uma carta Batendo Então precisa Dessa Questão Aí aqui Eu quis fazer Uma pressão Eu falei Pô Esse cara Ele não tem Nenhuma carta Pra bater no balão Só tem A atiradora A canhoneira Não é canhoneira Mas Vou tentar Dois balão Pra gastar Numa torre Tá de bom tamanho As minhas torres Não estavam sendo causadas Dano Dano muito baixo Aí eu pensei Pô Vou aqui com Os esqueletinhos Pra ver Porque ele não tinha lançado Até então Essa habilidade Falei Não tem problema Deu um tiro Gastei duas cartas Ele gastou um E eu fiquei pensando O que eu vou lançar Lá agora Aí ele travou Não tive nenhuma resposta Mas assim que ele colocou Minipeca Eu já pensei Pô Vou de bruxa Aí a minipeca É distraída muito fácil O dano da minipeca É muito grande Mas pô Eu tinha uma bruxa E já era Que era pra mim Ter começado o jogo Com a bruxa Mas não deu Então o que eu pensei Pô Dragão bebê Dragão bebê Contera A bruxa Muito facilmente Porém Que Por que não Outro dragão bebê Aí aqui ele se estrepou Por que Aí eu já tinha Ali a Valkyrie Né Acho que é Valkyrie Depois eu vejo o nome da cara Que eu esqueci Aí já era Não sabia mais o que fazer Demorou demais Pra lançar Esse Mago Lançou em cima Aí Cara GG é fácil aqui Entendeu Balão e a Canioneta Por que Porque o deck Tava Com baixo custo de mana Comparado com o deck Do cara Entendeu Aí ele foi perdendo a tropa Querendo ficar na defesa Quer saber Vamos tudo pra cima lá O balão Gente Por incrível que pareça Até nos altos Ele é usado muito Pra alterar balão Mago É muito complicado Eu tomei Uns Eu tomei vários ataques Com balão Falei Cara Por que que eu não posso Colocar balão Né No meu Sabe Isso que eu pensei Entendeu Aqui deu vários problemas De conexão Aqui nessas Nessas derrotas Vou colocar uma aqui Vamos ver uma bem feia Com essa Com essa Artilharia pesada Aqui Cara Eu Ah Tava aqui Eu me perdi De um jeito ridículo Entendeu E foi aqui Vamos ver Acho que foi essa daqui Cara A derrota Tipo Pra não usarem Esse tipo de deck Entendeu Porque Eu fiquei pensando Cara Vou guardar a mana Vamos ver o que vai dar Né Aquilo não tinha balão Aí eu falei Poxa vida Cara Lá vem o cavalo maldito Né Aqui eu demorei Eu vi mesmo Que eu demorei Mas Aí ó A estratégia Dragão bebê E o cavalo lá atrás Eu não conseguia lançar Quando eu vi o dragão bebê Do cara Eu falei Putz cara Já era as caveirinhas Daí eu lancei a caveirinha lá atrás Aí que eu percebi Que sim Podia ter lançado a caveirinha Porque o dragão ia bater na torre Entendeu Aí Daqui pra diante Foi um erro atrás do outro Da minha parte Né Olhando assim O replay Eu não quis ver Mesmo assim O replay depois Aí foi ali A caioneira Foi um atirador Mas Não consegui causar Nenhum dano Porque daí Vem uma mini pack Eu não tinha como conterar A mini pack Eu tava muito lento A internet Travava toda hora Boa tarde Né Aqui chegou a Debbie Agora no meio do vídeo Falando Umas coisas Eu já vi o horário É cinco Então tá bom Comecei a fazer o vídeo Agora e vai demorar um pouco Não É que agora Precisa mexer lá Não Então eu já vou indo Ela vem me avisar Porque hoje tem aniversário Então bem na hora Que eu vou fazer o vídeo Tem aniversário Daí a Debbie Vai ficar azucilando Bem na hora do vídeo Porque ela sabe Que eu não edito Ela vem aqui For ver Infelizmente O que acontece Eu mandei O corredor ali Terminou De destruir A base do cara Eu pensei Poxa Em vez de eu esperar O dragão bebê dele Chegar na minha torre Eu quis segurar lá atrás Então por isso que eu falo E isso foi burrice Entendeu Aí se eu não me engano Ele solta um príncipe lá atrás E não tenho mais o que fazer Daí daqui em diante Já era a minha estratégia Tentei fazer alguma coisa ali Com os esqueletinhos Mas de novo Soltei os esqueletinhos Errado Perdeu o príncipe Com uma carta abaixo Porque os esqueletinhos São o counter do príncipe E eu fiquei Em vez de destruir a torre Do lado esquerdo Não Eu fiquei me enervando Pô Quero matar Quero matar aquela torre lá Quero matar aquela torre lá E eu querendo lançar Uma peca no cara Entendeu Só que a minha peca não saia Daí o cara colocou Uma mini peca Aí eu falei Pô caramba Se eu tivesse lançado uma peca Aqui embaixo Pra ela ir Pra esquerda Com certeza Que daí Ia matar o gigante dele Ele ia entrar em colapso Profundo O desespero Porque ele ainda tinha Uma peca E ele não lançava Depois Olha a cagada que eu fiz Eu lancei a peca minha Lá na frente lá O cara lançou Aqui Eu tava totalmente lagado Porque eu já tinha Chuva de flechas Não dei a chuva de flechas Nos esqueletinhos Entendeu Tentei lançar Meus esqueletinhos Do outro lado O que não precisava Mas tinha o dragão bebê ali Então foi uma sucessão De erros e mais erros E mais erros E mais erros Eu fui tentando Tentando e o cara segurando Sempre com tropas Entendeu De novo Do lado esquerdo Deveria ter vindo uma bruxa Do lado esquerdo Ali não foi Entendeu Eu coloquei duas Atiradoras ali Mas também não deu certo Então foi uma sucessão De erros que eu podia Ter ganhado aqui Foi falha a mim Ah é sorte no deck Não é O cara tava usando A porcaria dos esqueletos E eu lançava os meus errados Então tipo Foi uma sucessão De falhas aqui Que foi ridículo Entendeu Aí no final Acho que eu tentei lançar Lancei uma bruxa errada Ali também Não consegui lançar Uma A minha peca Na torre do lado esquerdo De ele Por burrice Simplesmente por burrice Entendeu Se lançasse ele Pô Dava dois tapas Matava Porque ele não tinha Carta Só que Você fica naquela Pô cara Será que o cara tem carta Será que o cara não tem carta Será que o cara tem carta Será que o cara não tem carta Então é muito burrice É muito pesado Entendeu O deck Pra mim Porque várias vezes Eu queria só manter tropa No negócio Pô Vou destruir Vou destruir E não vinha Não vinha Então eu acabava Perdendo De novo Corredor do lado direito Pra que o corredor do lado direito Mano Corredor do lado esquerdo Pra minar a torre Aí aqui Não teve mais como Aí eu já me perdi no jogo Deveria ter Aqui já era Lança uma tropinha Minipeca E o cavalo Que foram lançar lá no fundo O cara conseguiu Segura por burrice minha Que não fui do lado lá Justamente porque Eu acabei aprimorando A questão do balão E mudando esse deck Porque eu acho que ele é muito demorado Entendeu Simplesmente Extremamente demorado E Pra mim Foi Horrível Diferente desse deck atual agora Pô mano Coisa chata Diferente desse deck atual agora Que é mais rápido Eu consigo colocar as tropas E claro A única Diferença que tem aqui Não teve uma que eu quase Perdi Mas Quer ver Cadê Acho que foi essa daqui Que eu faço uma Olha O que acontece Meu deck original Deixa eu mostrar pra vocês O deck que funciona É esse daqui Ah mas você não tem aqui Os recrutos reais Não precisa ter o recruto reais O que você vai ter aqui Você vai ter aqui a mosqueteira Entendeu O deck original Você vai pôr mosqueteira Aqui Balão Vai pôr a valquíria Vai pôr uma bruxa Ah mas precisa tá Level 7 Level 6 Esse cara aqui O arqueiro mágico Ele não precisa Tá aqui No lugar do arqueiro mágico Você pode colocar as arqueiras Ou você coloca o mago Tá Coloca o mago Cadê o mago Cadê Cadê Aqui ó Ou você coloca o mago Entendeu Essa carta eu acabei de pegar Mas cara 3 maqueteira Mano Level 9 Essa carta aqui Não tem como colocar Ela é extremamente Muita mana Muito pesada Eu já tenho essa carta aqui Que é os recrutos reais Que eu vou mostrar Que eu acabei pegando eles na sorte Entendeu Mas esse deck aqui Tá por enquanto harmônico Eu só preciso tirar Essa carta dos Recrutos reais Porque não Tá tendo um custo muito alto Esse deck A bola aqui é só pra me dar Um last hit Em alguma Em alguma torre Alguma coisa assim Tentar Mas se não me falha a memória O foguete é até melhor Porque ele dá Dá mais dano Na torre da coroa Só que eu acho que ele vai muito Vou até melhorar ele aqui Se não me falha a memória Ele vai 6 né De De mana É Só que também ele causa Um estrago Eu sempre tinha Um foguete Pra substituir Se caso eu viesse precisar Pra dar o último tapa Na torre dos caras Entendeu Então tipo Isso é desespero Não vou usar É uma carta que fica guardada Fica guardada Fica guardada Ah mas em vez de usar 6 Por que você não usa mosquete Não Porque esse daqui Você consegue bater direto No cara Entendeu E causa muito dano Isso daqui Então É uma carta Pra destruir um monte de tropa Mas eu prefiro focar na torre Então é sempre bom ter uma carta Pra destruir a torre dos carros Entendeu Ah mas por que você não pega o tornado Cara Eu não gostei É só pra segurar a tropa Nesse deck ali Vou testar com foguete Em vez de bola de fogo Ou Também a questão do mago Esse mago Ele ajuda demais Ele tem um dano Gritante Em área Então É muito bizarro Pra colocar top No campo Só que esse daqui Das mosqueteiras Eu vou testar em outro deck Não sei Então eu tenho que ter sempre Uma Uma carta Aqui Eu não uso magia Como vocês podem ver É um deck Que não vai Magia E se perder ou não Eu não ligo muito Então dá pra muito bem pegar E ver esse deck aqui Funcionando Só agora que eu tirei aqui Porque eu uso mais Essas outras questões Mas ah Faltou lá Pra dar um tapa No rei Mano Junta aqui Manda bombona No rei lá Né Ó 350 Se o rei tiver com 350 de vida Mano É só uma E bum Explode o rei E já era Tá bom Assim Quem que eu tenho de tanque Aqui cara Tem a valquíria de tanque Tem o balão de tanque O que que eu tenho de dano Só Cara A bruxa O mago aqui E o dragão bebê E essas caveirinhas Que é pra segurar Então assim Eu tenho 3 cartas Que vão tankar Ah mas o cara Vai mandar um bicho aéreo E tal Cara Daí Eu rezo Pra que eu consiga Ter a bruxa E o arqueiro mágico Porque senão Já era Entendeu Mas vamos ver Será que funcionou Será que não funcionou Vamos lá pros registros De novo Né Aqui o cara tem um deck Pesado Aqui o cara vem com aéreo E aonde eu consegui Perder Acho que foi aqui Né Aqui ó Essa batalha aqui Foi bem legal Foi bem interessante Que eu pensei que Daí falei pro caramba Mas eu queria mostrar Pra vocês A primeira Ó Aqui eu tenho Ah aqui eu usei errado Quero mostrar pra vocês Isso daqui Do deck de construção Vamos lá Olha como é que funciona O deck de construção Cara É Sempre tem que ter internet boa É sempre tem que ter internet boa Daí falei Cara Já vou começar Com a casa de goblins Porque daí Eu já lanço Alguém pra tankar Né Então eu já lanço Os bárbaros ali O cara ali ó Alcançou 10 Muito e bem provavelmente Cara Ele tava com Nossa Mas com super defeito Não lançou bola de fogo Não sei porquê Quando começa isso É porque o cara tem Realmente muito problema De conexão Sério Então Melhor pra mim E boa sorte Ah mas como o deck Falou Cara O deck Falou desse jeito Mas se ele lançasse Uma bola de fogo É dizimar As tropas Não tem problema Ia continuar indo A bola de fogo Justamente serve Pra você tacar Nas casinhas Então é um counter Muito forte Sabe Mas basicamente Cara é isso Aí eu ia só pegar E colocar A casa do bárbaro Só que aqui Eu errei Né Esse deck Então Mano É um replay Meio nheca Que né Não serve De nada Mas basicamente É aquilo É você entupir De tropas Pequenas E esfolar o cara Tá Aqui se não me faz Memória Foi outro Que Outro deck Que o cara Vem só com esqueleto Eu não entendi Esse deck Fúnebre Desse maluco aqui Eu esperei de novo Só que agora Que que eu começo Cara Sempre sai bruxa Ou balão Então tipo É muito Ah você não sai Com o que que eu saio Cara sai com uma mosqueteira Bem lá atrás Porque a ideia é Sempre sai com a bruxa Ou sai com o personagem Tanker lá atrás também Entendeu Então aqui Já dá pra colocar Uma bruxa e o balão O cara deve tá Com algum problema Ou guardando o carto Mas eu achei que ele tava Com um problema Na internet também Né Os esqueletos vão Tancar o balão Aí mais esqueleto Mandei a guarda do esqueleto Porque eu falei Cara esse cara Não tem nada Pra controlar os esqueletos Não tacou nenhuma magia Na bruxa Porque quando o cara Tem alguma coisa Ele vai sim Tacar alguma coisa Na bruxa Entendeu Ele vai atacar Alguma magia E não tinha nada Sabe Então Cara é um push Muito rápido Porque se o cara Reconecta com É Com a A internet dele Já era Não tem muito o que fazer Entendeu Nossa travou aqui Bom gente Acabou Eu não consegui mostrar O deck Que eu queria A ação Tá dando 50% Aqui Não sei se Ah Isso é outro problema Do Clash Royale Sempre vai cair Conexão Cara É muito estranho Sério É muito Muito nada Mas é óbvio Que as vezes Você fala Ah Gudo Eu tenho um deck Se você cair Contra mim Você vai perder E etc E etc Aqui ó Foi quando eu perdi Mas eu consegui né Aqui eu não lembro Se foi o desespero Ou alguma coisa Eu nem lembrava Ah aqui foi Conexão com a internet Foi conexão com a internet Porque eu tinha levado duas E morri Mas vamos lá Aqui deu 3-1 O cara levou Só pra mostrar pra vocês Aqui ó O cara tá usando O príncipe E aqui eu só fiquei Conterando mesmo As cartas Ó Por que que eu falo Se o cara ficar assim Enrolando demais O que que eu faço Não tem Não tem bruxo Aí eu lancei desse lado Que esperei Esperei Daí lá vem O príncipe maluco Ele tá com raio Nas minhas tropas Emperiais Então aqui o cara Tem magia Já tinha caveirinho Ou seja Eu esperei Esperei Caramba O príncipe do cara Comeu meus negócios Ali Só que daí Eu já tava Com a energia recuperada Eu não entendi direito Aí eu fiquei pensando Pô Fiz merda Aqui foi uma jogada Muito errada Porque eu deveria ter saído Com balão Mas como eu vi Que faltava ali Mas era pra sair Com balão Do lado esquerdo Quando eu quero lançar Uma torre infernal Eu fiquei De novo Me enfesando Pelo lado direito Cara Quando é assim Ó Daí eu fui mandar balão Isso foi burrice Tinha que mandar balão Pelo lado esquerdo Sempre Começa com O bendito do balão Cara Do lado esquerdo Não dá Pra levar a torre De primeirão Assim Sabe Aí Já mandei um arqueiro Maluco Lá Falei Ah quer saber Então assim Eu jogo E cometo Muitos Problemas Porque isso Às vezes Em muitas Situações Ou causas Faz com que a pessoa Entre essas Desista E já tipo Ah azar Entendeu Mas aqui O cara não desistiu Infelizmente Aí ele vai perder De novo Outro príncipe Custo alto Eu não tinha mais Nada pra mandar E tava quase acabando Que nem eu falo Se eu tenho Uma bombona ali Mas aqui O que eu deveria ter feito Não poderia ter lançado nada Entre essas Eu tava até Esperando Ou aguardando Pra lançar as tropas reais Só que elas demoraram demais E lancei ali na frente até Elas demoraram demais Pra Pra sair Mas Enfim Aí tinha essa Bendita Essa porcaria desse raio E as outras duas tropas reais Foram pro outro lado Em vez de esperar o balão E tacar pro lado esquerdo Não Eu fui tentar matar Com a bola de fogo E isso foi burrice Se tivesse O O foguetinho lá Cara Aí o cara já entra em colapso Desespero frenético Entendeu E de novo É Foi burrice Entendeu Tinha que ter lançado Tropa aqui Balão E era um tapa Só que Que nem eu falei pra vocês Cara A conexão tava muito ruim E ali foi a estratégia dele Ter colocado essa torre infernal ali Cara Foi muito bizarro Tá ligado As caveirinhas e tudo Daí ali só foi uma sessão De erros E mais erros E mais erros Aí de novo Se eu tenho Ó Outra bola de fogo Só que se eu não me engano Eu lanço a bola de fogo lá E ela não mata Ou não fiz Sei lá Enfim É Não precisou fazer Bom Ainda bem Mas assim Começa a acontecer Umas coisas Assim no jogo Deixa eu ver Cadê Ah Foi nesse que eu perdi Pensei que eu tava assistindo O jogo que eu perdi Mas eu tô ficando louco Era o jogo que travou Bizarro hein Então aqui Vamos pra lá Né Com o mesmo deck Que é o deck que vence E daí no último Eu coloco a minha derrota Que é onde tava travando Ó Ele tinha uma peca pra lançar Eu fiquei esperando aqui Falei Ah Vamos lá Vamos fazer minha estratégia básica Cara Tá com a Pra bruxo Mano Sai de bruxo Aqui eu acho que esse cara Ele tava com Sem conexão Porque ele podia ter lançado Alguma coisa Ele ia sair com o gordão lá Mas Eu não entendi direito Tem mana Cara Manda tua melhor carta lá Aí aqui não teve como É mesmo as vezes de sempre Cara Usa as casas que você tem E vence pela maioria Aí que ele quis lançar As maioria ali Mas Cara Já era tarde demais Então Tipo Não tem como o cara Segurar um ataque Assim O melhor que minha valquíria Foi pra torre do lado esquerdo Ele conseguiu puxar E eu fiquei meio sem entender Tá ligado Daí eu falei Ah Vou pegar um boneco tanque Olha Ele tinha uma peca Lançou a peca no desespero ali Pra tankar o dragão bebê As caverinhas E etc Porque a peca é muito forte Aí eu já fiquei pensando Pô cara Vou ter que lançar uma bruxa aqui Só que eu demorei demais Porque eu queria lançar os Os guardiões ali Aí eu lancei os guardiões muito lá atrás Cara Isso foi muito ruim Entendeu? Porque vai comer tudo A vida deles ali Deu 3, 4 porradas E os guardiões meio que Isso ficou muito ruim Aí o cara veio com Um arqueirinho safado Aí eu pensei Vou de balão de novo Entendeu? Já que os dois passaram Pro lado esquerdo lá Destrai a torre E eu invado Aí o arqueiro mágico Ele é muito fracote É lá a bomba pra finalizar Se eu tivesse o foguete agora Já mandaria o foguete lá Então dá Troquei uma magia pela outra É sempre bom o termo Na vida das dúvidas E tá aí o deck Ele funciona muito bem Se você não erra Que nem eu errei nesse jogo Que eu perdi Eu levei as duas torres Que ele perdi Porque eu fiquei Meio naquela E tal Eu sei que o vídeo Ficou grande Mas tá aí A funcionalidade do deck Aqui eu fiquei perdido Eu falei Poxa, vou lançar o dragão O cara lançou Um dragão também Infelizmente Foi do mesmo lado Que eu Não teve como Ou eu demorei Pra lançar o balão Eu não entendi direito Porque foi burrice minha Ter demorado desse jeito Só que veio muitas tropas Menores ali Então dá pra ver Que o cara foi mais rápido Ah, Guido Mas esse deck O cara lançou É um deck que vai Ter cão terá É melhor Etc Cara, eu fui burro Porque eu me distraí Aqui eu perdi Um esqueletinho Que foi lá na frente Se matar Infelizmente Acontece muito Dessa questão Perdi o bonequinho Mágico ali Deveria ter lançado Mais atrás Essa Valkyrie Ou esperado Até a bruxa Mas com certeza Os esqueletinhos Iam fazer o fervo Ali Aí essa mini P.E.K.K.A. Conterou a minha Valkyrie Porque tinha uma torre Eu não consegui Colocar a bruxa A tempo Porque de novo Eu fiquei meio que Naquela dúvida Será que eu vou de bruxa Ou será que eu vou Com as tropas De defesa da base Entendeu E todo momento Que eu fiquei pensando Esse cara dava pra Já ir solando lá Entendeu Aí eu fiquei meio nessa Fiquei naquela Será que vai Será que não vai dar Eu fico me enrolando Cara tem que conseguir E esse Esse Dá pra ser Poxa Já vou ruxar Pro lado esquerdo Do cara Entendeu Aqui eu tinha pensado Mesmo Só que daí O que vai acontecer Aqui Esse maldito Desse infernal Que se multiplica Ali Eu nem me liguei Cara Eu falei Ah deixa quieto Só que eu deveria ter Focado O lado esquerdo Sabe O lado O lado direito Ali Cara Foda esse lado direito Entendeu Eu devia ter metido Um Um arqueiro Aqui Porque esse bicho Ele vai virar um monte Daqui a pouco Entendeu Ele meio que mostra Aí eu consigo levar O cara mandou um raio Que eu nem sabia Que o cara tinha raio Falei Mano Quebrou Minha jogada Entendeu E aqui Em vez de falar Pô E o bicho Bota na minha torre Eu falei Não Deixa É só um bicho Ele é lento Ele vai levar Só que quando ele morre Ele vira um monte E quando ele vira um monte Foda tudo Entendeu Então o cara Tava tentando fazer Alguma coisa Ó Virou um monte Entendeu Esse de virar um monte Atrapalhou demais Entendeu Então tipo Foi uma estratégia Muito lenta Eu não consegui Vencer nessa parte Fiquei insistindo Pô Tem que levar essa torre Tem que levar essa torre Tem que levar essa torre Falei Foda-se a defesa Podia ter lançado A Valkyrie lá Se ia morrer ou não Não faço a mínima ideia Então aqui Eu só abandonei E fui pro rush Ele falou Ah vou lá Vou perder mesmo Então eu já não liguei mais Não me importei Essa carta em momentos errados Entendeu Que eu destruí A primeira torre antes dele Não quis fazer defesa Contra Aquele bicho Infernal Ali Que se multiplica E vira um monte Que eu só tenho Uma Um atacante aéreo Mas assim Deveria ter lançado O arqueiro mágico E deveria ter lançado O bebê dragão Do lado esquerdo Pra aquele bicho Que se multiplicar Pelo menos Uma torre Eu já ia perder Com aquela gente Então tipo Eu ia trocar uma por uma Eu ainda Ia estar na vantagem De ter muitas tropas Em campo Então aqui Infelizmente Contra esse deck Aqui Não deu certo Mas contra a maioria Dos decks Cara Eu ganhei Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Com o mesmo deck Um Dez Daí aqui Não é o mesmo deck Eu acho Ou é Aqui eu perdi Então assim Cara São dez vitórias Pra uma derrota Então esse deck Funciona muito bem Entendeu Até a Até a arena Aqui Que é a arena sete Você pode usar esse deck Da arena quatro Era a quatro É ó Da arena quatro Cara Até a arena sete Vocês podem usar esse deck Aí Que Só não ter desespero Que nem eu Né Numas cartas Ou outras Vocês podem usar um deck Assim Claro Substitui essa tropa Aqui Que vocês vão pegar Só depois Ali vocês deixam Aqui Vocês vão deixar Aqui a mosqueteira Né E esse cara Que vocês tiram E colocam Cadê os bárbaros Aqui Vocês podem colocar Uma mini peca Ou vocês colocam Os bárbaros Aqui No lugar Dessa carta Aqui Fica mais ou menos Isso daqui É bem simples Entendeu É bem simples Ah mas dá pra tirar Dá Você coloca aqui No lugar dos bárbaros Então você tem Três que batem Em aéreo Aqui é um Dois Três Quatro Com Com a coisinha ali E já era Entendeu Ah mas eu quero Um pouco mais tanker Cara se você quiser Um pouco mais tanker Aí você coloca Uma mini peca Coloca uma mini peca Aqui e pronto Entendeu O custo dele Vai ficar ali Meio altinho Mas é o que tem pra hoje Então agora Eu uso aqui Né Esse mago aqui Ele vem pra substituir ela E como Tem aquela questão Dos Dos tanques aqui Só que De novo Eu acho muito Caro É Usar as tropas Reais Eu acho caro Entendeu Eu acho muito caro Sabe Só que eu tenho Usar esqueletinho aqui Pra tentar Fazer alguma coisa Outra coisa que eu podia Usar aqui Que tá Deixa eu até ver Aqui os detalhes Aqui Danos Cinquenta Setenta Trezentos Olha lá Sem 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 Quinhentos E aqui Contagem são cinco São cinco bárbaros Dá menos mana Ah vou Vou fazer o contrário Então Né Porque Cara Não adianta Vocês terem um deck Que seja Um deck Lento Só que aqui tem um a mais Né E eles jogam quatro E vai dois Pula o outro Os bárbaros É tudo num só E já era Entendeu Então tem a vida Do escudo aqui Então esse cara aqui Tem quatrocentos E quarenta De vida no total Porque eles tem um escudo Entendeu Só que assim É muito caro Pra colocar eles em campo Então nesse caso Que for caro Vai Coloca os bárbaros ali E deixa Entendeu Então tem Tem sim Essa Essa questão Aqui de Defesa E ainda assim Os bárbaros tem mais vida Então Vou substituir Vou tentar fazer alguma coisa Com os bárbaros Em vez das tropas Invencíveis Pra diminuir o custo Delixir Que eu aumentei aqui E diminui aqui Entendeu Então tem que ser uma coisa Mais ou menos assim Ah mas O teu Zantia é Dá pra tirar o que Caramba A valquíria Pra tankar Os bárbaros também Vão apoiar Né O bebê dragão É meio que É o bebê dragão Dá pra colocar aqui Tirar os esqueletinhos Ou tirar o bárbaro E colocar ainda Uma Mosqueteira Só que assim Não recomendo Mas o que faz estrago Só que daí o deck Fica muito pesado Seria a mosqueteira Né Só que Cara Tem que lançá-la já No começo do jogo E se você errar o lado E o cara Descobrir Não tem como Você recuperar 9 De De Elixir É muito Muito 9 de Elixir É muita coisa Entendeu Mas é isso galera Então Deixa um like aí Tá aqui o deck Que você pode usar Até o próximo vídeo Fui No lugar do arqueiro mágico Deixa a mosqueteira Beleza E no lugar do bárbaro Vocês podem se substituir aí Os bárbaro Podem tentar colocar um príncipe Eu não gostei Eu não sei jogar com o príncipe Deixa uma mini peca Que tem dano Deixa o O guerreirinho Precisa diminuir o custo de mana De vocês E eu acho que é isso Tá bom Então Forte abraço E fui Não esqueça de se inscrever Deixar o like Comentários E é isso aí Testem E me informem Algo de eu conseguir ganhar 10 de 1 também Né Aí ó 90% de vitória Galera Tchau E aí E aí